Olá, meus amores e meus amores, meus amigos e meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que eu mereço, graças a Deus. Então, minha gente, eu resolvi contar pra vocês o fato que aconteceu na minha vida, o que aconteceu comigo. Olha, tem coisas que fazem a gente ficar aborrecida, né? Mas, eu quero contar, quando era década de 90, e eu estava fazendo magistério, estava estudando curso técnico, magistério. Então, chegou a época do estágio, né? Lá vai eu pra lá fazer o estágio. Segui uma vaga na escola, né? Eu trabalhava. Depois do meu trabalho, eu ia pra escola fazer o estágio, magistério. A turma de quase 40 alunos. Tinha alunos grandes, tinha os menores, era misturado, turma mista. Naquele tempo, falava... Ah, eu tenho... Esqueci como é que era o nome do projeto. Na área da educação, é... Está sempre mudando. Eles são criados projetos, né? CBA1, acho que é o nome da minha turma. Porque tinha alunos... Curso... Básico. Consigo falar o nome, já tem muito tempo isso. Segui numa escola estadual. Então, eu fiz o estágio... Eu optei por fazer o estágio de seis meses, porque normalmente o estágio de magistério não é remunerado. Eu acho que nem está tendo esse curso mais, né? É preparar os alunos pra lecionar, pra dar aulas, né? Então, acho que não sei. Acho que já tem que logo ir fazendo a pedagogia, né? Não sei. Não entendo mais, não. Como é que é, não? Eu sei que a gente era preparada pra dar aula pra primeira a quarta série. Entendem, né? Então, foi eu pra lá. E eu optei por fazer o estágio de seis meses, porque se eu quisesse, podia fazer de, acho que, 240 horas. Aí... Mas não é remunerado. E eu tava me preparando pra casar e eu queria receber o dinheiro. A minha salária já era alguma coisa, me ajudava. Foi com ele que eu comprei meu tanquinho, meu primeiro tanquinho. E eu tava precisando, apesar que eu trabalhava, mas todo dinheiro que entrava era bem-vindo, né? Então, eu comecei a fazer a minha pasta de estágio. Então, a gente podia fazer num caderno ou numa pasta que quisesse. Eu optei por fazer um caderno. Meu caderno ficou lindo. Quer dizer, eu achei, né? Eu, gente, eu me desdobrei. Eu dei o melhor de mim. Olha, eu não tinha tempo quase pra nada. Porque eu levantava de manhã e ia pro trabalho. Do trabalho, eu ia pro estágio. Do estágio, eu já costumava... Eu passava em casa rapidinho. Às vezes, ou se não, eu passava direto pra escola, né? Que era no outro bairro. Eu sei que nesse intervalo aí, eu andava chover o bairro que eu morava. E o bairro que eu trabalhava. Depois eu ia pro outro bairro. Pra fazer o estágio. Era por rindo. Ainda bem que eu, graças a Deus, na época, eu não tinha muito grande preocupação. Outras coisas, cuidar de casa, essas coisas, só deixar pra lá. Aí, eu chegava da escola, eu virava à noite. Às vezes, eu virava à noite. Fazendo os cadernos. Esse bendito caderno. E... E ilustrava, e desenhava, e escrevia, elaborava plano de aula, de matemática, de português, de... É, de tudo. Várias matérias. Aí, meu caderno ficou lindo. Pois não é, gente. Que no dia que... Aí, a professora, a titular da sala, levou o caderno pra corrigir. Quando ela me entregou o caderno, gente, eu quase chorei na frente dela. Eu chorei, não, na frente dela. A opção dela me dar era... Ótimo, bom, regular e ruim. Olha, ela não me deu... Ela não me deu ruim, não. Mas não me deu nenhum bom e nem ótimo. Isso aí me dói até hoje. Quando eu vi aquilo, quando eu vi que ela me deu só de regular, eu comecei... Eu me deu sensação tão ruim e quase que eu choro na frente dela. Eu só não cheguei a chorar, mas faltou pouco. É. É nada... Ela ainda comentou assim, não, Merva, mas esse caderno, isso não vai te prejudicar em nada, não, né? Sabe? Ela não vai te prejudicar em nada, porque você não vai precisar de apresentar... Se você for lecionar, você não vai precisar de apresentar esse caderno pra ninguém, não. Aí eu fiquei calada. Foi nada, não. Aí quando foi no dia da despedida, que eu... Terminou o estágio, né? Eu resolvi fazer um lanche com a turma. Eu levei tudo que eu sabia que os meninos gostavam. Tudo que é trem gostoso, é refrigerante, é bala, é... Tudo que eu... Que na época... Porque isso já tem mais de 20 anos, isso. Tudo que na época eu achava, se não os meninos vão gostar, eu levei. Aí a outra estagiária que tinha optado pra poder fazer o estágio não remunerado, que era de menos tempo, eu encontrei... Por sorte, encontrei com ela na rua, comidei ela e ela falou assim, Ah, eu vou sim. Pra ir lá. Aí quando eu decidi, a diretora foi... Eu fiquei até assustada quando a diretora começou a me dar os parabéns e deu os parabéns ao outro estagiário também, né? Eu perguntei, mas por que vocês estão me dando os parabéns? nos dando os parabéns, no caso. Aí a diretora foi explicar, não vou explicar pra vocês, porque vocês foram ótimas estagiárias. Essa turma foi uma turma de estagiário muito boa. Tinha outros estagiários de outras turmas. A nossa não era a única, não. Era uma turminha boa, que cada... que cada turma podia ter três estagiários. Eu perguntei... Aí quando eu perguntei por que, que eu fiquei assim meio assustada, né? Ela falou assim, vocês foram... Aí ela... Repetindo, né? Vocês foram uma turma de estagiários muito boa e foi a primeira turma que os alunos aceitaram e que chegou até o fim. Mas... É isso, por exemplo. Já teve estagiário aqui que chegou a ponto dos alunos... Esses alunos não gostam de estagiários. Eles chegaram ao ponto de ir empurrando os estagiários até no portão e falar com eles que não voltassem mais. Vocês... Foi a primeira turma que aconteceu isso, que vocês foram muito bem aceitos pelos alunos e tal. Eu dei vontade de contar para ela que a professora tinha me dado só regular, que aquilo tinha mexido muito comigo, gente, mas eu me segurei, tá? Até... Aí eu deixei... Eu fiquei tão aburrecida que eu não peguei o caderno na escola. Eu entreguei o caderno para a professora na minha escola com a nota da professora de lá. Mas eu fiquei tão aburrecida que eu não fui buscar o caderno. Anos depois, aí de vez em quando eu contava isso à minha filha. Eu casei, né? A minha filha... Eu contando isso para ela um dia. Ela falou, Ô, mãe, pega o seu caderno lá na escola. Eu quero ele, eu quero ele. Aí eu fui lá buscar e falar, aqui a gente guarda até cinco anos. Depois de cinco anos, a gente leva para incineração. Não tem seu caderno mais, não. Ela fala, Tudo bem. Eu fiquei muito aburrecida com ele também. Então, é isso aí, minha gente, que eu queria contar para vocês, fazer esse pequeno vídeo para... Então, quem gostou, aí curte, comente aí, se inscreva em meu canal. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijo! Não esqueça o sininho das notificações, tá?